Meu Corpo Meu Corpo Minha alma comporta Sonhos que a vida não tem Agarro nas mãos crispadas Um corpo que não é meu Me sinto Nas madrugadas Que o meu sol adorneceu É que a luz Que o mar inunda Dessa cor Verde esperança Que torna-me a dor mais profunda Traz-me sofrer à lembrança E por isso É meu desejo Saber ao certo onde estou Que a morte Me deu um beijo O que a vida me negou Deve serla É meu desejo 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 Obrigado.